A frequência entre o rio Lugela e a bacia do Licungo. A situação está feia na ponte sobre o rio Licungo. Já não é possível passar viaturas. Entre os escondros, a população do baixo Lugela procura chegar a Mucuba, lugar seguro a esta altura. Sejam todos bem-vindos mais para o canal, aqui fala o Daniel Filipe. E pessoal, no vídeo de hoje vamos estar falando aqui sobre a tempestade tropicale Ana. E como muitos já sabem, na segunda-feira da semana acabou entrar no canal de Moçambique uma tempestade tropicale de nome Ana. Ao longo desse tempo de segunda-feira, segunda-feira, terça-feira, o ciclone tropicale Ana fez muito estrago, muito estrago mesmo. Da segunda-feira, terça, até quarta-feira. Hoje que tu vai gravar vídeo, quarta-feira da semana. E pessoal, a tempestade tropicale Ana fez muito estrago nesse período de tempo. E principalmente na província de Nambula. E durante esse tempo, a tempestade acabou entrando aqui no nosso país. Moçambique fez bastante estrago. Então pessoal, vão estar vendo vídeos aqui que muitos youtubers gravaram. Outros que não são youtubers, mas postaram vídeos para que possam deixar o povo informado do que está acontecendo. Então fique comigo. Vamos ver os vídeos do que está acontecendo. E antes de mais nada, deixa aquele like no vídeo. E se não é inscrito, se inscreva no canal. E comenta aí, comenta aí o que está achando e tal e muito mais. Então pessoal, vamos que vamos. Só que mais está aumentando a qualidade do Rio. O que é que aconteceu exatamente? É, aconteceu muita coisa. Desargo de casas precárias. Não são casas que só são melhoradas. Como é que é a situação lá? Epa, está muitíssimo pior mesmo. Por quê? Está a enxergar cada vez mais. E as pessoas ainda estão aí ou estão a sair todas? Outras pessoas estão a sair. Outras estão aí também. Aqueles que não conseguem, né? E do lado de Mocuba, agravou-se a situação da ponte sobre o rio Likungo, na Estrada Nacional Nº 1. O outro encosto ruiu ontem à noite. Por definitivo, não há transitabilidade e nem previsão de quando vai ser restabelecida a ligação rodoviária entre a cidade de Mocuba e o posto administrativo de Mugeba, no distrito de Mocuba, província da Zambésia. A ponte ficou sem os encostes e, por via disso, não é possível ter acesso ao tabuleiro. Ao que tudo indica, avaliar pela pressão da água é que também a própria infraestrutura pode desabar a qualquer momento. Caminhões e autocarros que saíram ontem de Maputo, Tete, Manica, Beira e Kilimani não conseguiram passar para o norte. Maior parte recuou para Kilimani. Assim vai Mocuba, debaixo de chuva intensa, com enormes dificuldades de trabalho. A cidade parou literalmente para assistir ao fenômeno, tido como inédito para os cidadãos nascidos depois de 1971. . Esta aqui é a cama, saiu onde saiu. Esta é a cidade distrada. Esta é a cidade distrada. Cartadas da barda não estamos aqui? Mole. Aqui tá Já não já abrangiu aqui, nós estamos aqui nessa matrícula de novo, já não abrangiu Mano, agora vamos fazer um pouquinho Aqui a gente tá um pé Ai É a situação de 3 milhão Neste momento, pode dar garantia para a cidade de Angola Porco, Rio, Rio É uma situação de 4 milhão Codenosa, nós vamos ter que fazer Eu vou ter um prazo de 1 milhão Para a situação de 4 milhão Neste momento, eles não eram considerados Nós comprou Dinamês, que é o distrito de Moxinhuan, para a cidade de Nampula, os outros distritos de Lhupo, com os amantes na ponte. Neste momento, lembra a transidade de pneus, de motorizada, de carro. Não estamos de novo, é a situação de apontino, puro, no distrito de Lhupo. Amém. 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 eu vou dividir o seu membro umas imagens ilustres ii enson a no demonstrator s as Nós vamos ver aqui que vocês estão em cima. Imagina aquelas pessoas que em casa estavam construídas em zonas proibidas. Nós estamos brigados. O governo vige ele, negra. É muita gente aqui lá de Matemos. Hoje é o segundo dia. É hora de revelar essas tunas, John. Ninguém baixou antes de chegar. Mentira. Quem mandou aqueles gajos de canoa para tirar pneu aqui? Você vai embora? Sim. É muito possível. Eu nunca vi isso. Eu também no rio nunca vi esse drone. Não. Piora esse rio este. Tem um rio muito calmo que está no esquema. Mas e se puderem ver com essa barragem? Sim, sim. Mano. O esquema não está nada bom. E aí. O aparelho. É muito bom. E aí! E aí! E aí! E aí! O Agent John? Nós deixamos de viver assim em MoMA. Eu não sei qual é o nome. Aquele que vive em MoMA é melhor ligar para a família e ver se a casa não caiu. Aquele que vive em MoMA. Aquele que vive em MoMA.